Tentei te avisar tantas vezes que você não valoriza o que tem Agora você tá na bad e ela tá bem, e ela tá bem, então não Vem com essas flores baratas e essas palavras que é tarde demais Agora você tá em garra sozinha lá na paz e fala mais Não era amor, não era amor, não sei o que era, mas seja o que for Não era amor, não, não, não Não era amor, não era amor, não sei o que era, mas seja o que for Não era amor, não, não, não Então se tiver doendo você vai aguentar Mal na consciência e precisão pensar Não pensa duas vezes antes de quebrar o coração Então se tiver doendo você vai aguentar Mal na consciência e precisão pensar Não pensa duas vezes antes de quebrar o coração Não era amor, não era amor, mas seja o que for Não era amor, não era amor, não sei o que era, mas seja o que for Não era amor, não, não, não Não era amor, não era amor, não é 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 amor, não